Sempre que alguém me pergunta se a consultoria digital realmente funciona, se a consultoria online funciona, eu menciono a minha experiência morando três meses na Europa e atendendo normalmente aos meus clientes aqui no Brasil. Em 2019 eu vi que era hora de melhorar o curso de inglês para tocar um projeto que nós tínhamos aqui na OITOS e eu resolvi viajar para a Europa para fazer uma imersão. Mas eu tinha um problema, como manter os meus atendimentos aqui no Brasil estando ausente durante três meses e foi aí que eu descobri a consultoria digital. Comecei a estudar, encontrar as ferramentas, que ferramentas eu poderia utilizar, como é que eu poderia pegar o meu processo de consultoria, colocar dentro de uma ferramenta para fazer a entrega desse processo para os meus clientes, aqueles que já estavam dentro da minha carteira e para novos clientes, porque toda hora tinha alguém ali no Instagram enviando uma mensagem, mandando um direct querendo saber como é que funcionava o meu atendimento e eu precisava ter ali um método que mostrasse para o cliente que o fato de eu estar na Europa não causaria nenhum prejuízo ao atendimento que eu faria na empresa dele. E assim foi que eu construí um método específico para o atendimento à distância. experiência. Nós inclusive desenvolvemos uma ferramenta a partir dessa experiência. Na época eu assinei uma outra ferramenta, uma ferramenta de consultoria digital. Ela é uma ferramenta boa, mas havia ali tantas funcionalidades que muitas vezes a gente se perdia, o cliente tinha uma certa dificuldade. Foi daí que nasceu o Easy Way. Inclusive com esse nome, exatamente porque com a experiência que a gente teve com a outra ferramenta que tinha muitas funcionalidades complexas, a gente desenvolveu um caminho mais rápido, um caminho mais simples para entregar os nossos serviços. Então, assim nós construímos um método que hoje nos permite atender clientes em todo o território nacional e até fora do Brasil. E eu sempre gosto de compartilhar minha experiência com a consultoria digital, de modo que que outros consultores possam entender que é possível sim dar escala em seus negócios, que você não precisa mais ter aquela fronteira geográfica para atender somente ali numa determinada região, somente naquela esfera que tem uma certa proximidade da sua base, porque hoje é possível sim atender empresas em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha a tecnologia certa. Basta você entender que a consultoria, ela é essencialmente a entrega de um processo. Ela é um serviço complexo, mas ela é um processo. E se você tem uma ferramenta que te permite entregar serviços complexos, você consegue entregar a sua consultoria. Hoje nós disponibilizamos para os nossos clientes a possibilidade de ele ter um atendimento personalizado, pode ser uma mentoria, pode ser um conceito que nós criamos aqui, que é o conceito de educação corporativa assistida, onde nós entregamos um conteúdo gravado com várias ferramentas para o cliente estudar, ele vai consumir aquele conteúdo e uma vez por mês nós temos um encontro para tirar todas as dúvidas sobre aquele conteúdo, para tirar as dúvidas sobre como implantar aquilo na empresa dele, como tornar aquilo uma prática, uma rotina do dia a dia realmente da empresa. É o conceito de educação, educação corporativa assistida. Os alunos do nosso treinamento entendem muito bem esse conceito, muitos já estão aplicando, muitos já tem clientes dentro desse conceito de educação corporativa assistida. Você pode disponibilizar cursos, treinamentos, formações. A plataforma também te oferece ali toda uma estrutura EAD para você fazer ali a entrega de algum curso, de algum treinamento, de algum produto, de algum infoproduto através da ferramenta, porque a gente já testou, validou, sabemos como se faz, ensinamos isso no nosso programa de formação de consultores. Muitos dos nossos consultores já têm produtos deles dentro da plataforma, porque o Easyway tem uma característica interessante. Tanto você tem lá já alguns produtos prontos que nós desenvolvemos, como o Empresas Aprendentes, um produto consagrado nosso que já está dentro do Easyway. Então, se você é consultor, deseja ser consultor e ainda não tem um produto definido, aqui você consegue já pegar um produto pronto, ver como é que implementa na empresa e só faz pegar e aplicar. É como o Teorema de Pitágoras, né? Você só precisa pegar a fórmula e aplicar. A gente já disponibilizou isso daí. Por outro lado, você pode desenvolver os seus próprios produtos lá dentro. Inclusive, a sua consultoria, você pode produtizar ela, criar todo um processo dentro da plataforma para entregar a sua consultoria e o teu cliente vai acessar lá através de login e senha. Você disponibiliza lá, cadastra o teu cliente, manda para ele um link para ele gerar ali o login e a senha dele. Ele vai acessar através de login e senha e ele cai dentro do seu produto ou do produto nosso que você queira ativar, como, por exemplo, o Slim. O Slim é uma metodologia que nós aplicamos para a gestão estratégica, né? Muitas vezes as pessoas confundem achando que é gestão financeira, porque trata com números, mas na verdade é uma ferramenta muito mais de planejamento estratégico. O que é que ela faz? Ela pega o balanço gerencial do cliente, se o cliente não tem, a gente ajuda a montar. Pega a DRE e da mesma forma, se ele não tem uma DRE, a gente ajuda a estruturar a DRE dele e o Slim, ele cruza os dados da DRE e do balanço e explode um painel com 18 indicadores de desempenho, que ele acompanha mês a mês, girando o PDCA, né? Na empresa dele, mês a mês, sendo acompanhado por nós, pelo consultor que utiliza a nossa ferramenta lá no cliente dele, né? Vai acompanhando ali, mês a mês, o desempenho de cada um daqueles indicadores e estabelecendo as metas para cada uma daquelas áreas onde há ineficiências. Então é uma ferramenta poderosíssima, ela está disponível para você que é consultor ou se você deseja ser consultor, você pode acessar também. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que leva você direto para a página oficial do meu programa, lá tem informações completas, tem um botãozinho lá de WhatsApp que você pode acionar o time e eles vão tirar todas as dúvidas que eventualmente você tenha. Mas se você tem um desejo de atuar na consultoria digital, eu te garanto que funciona, eu te garanto que eu tenho hoje uma ferramenta poderosíssima, muito simples, muito fácil de usar e que pode sim te ajudar aí a dar escala ao seu negócio de consultoria. Hoje um consultor tradicional, ele consegue atender sete empresas no máximo, simultaneamente, no máximo sete empresas atendendo bem. É muito difícil dar escala quando você tem ali uma permanência muito frequente no cliente. Através da consultoria digital é preciso dar escala, você sai de sete clientes para setenta clientes, da noite para o dia, porque ali você já tem condição de entregar o teu processo, o cliente vai consumindo o teu processo, você vai monitorando ali as fases que ele vai avançando dentro da sua consultoria e assim você consegue dar escala, tendo controle total da consultoria. Então é uma ferramenta poderosíssima e foi assim que eu consegui morar três meses na Europa e atender normalmente os meus clientes aqui no Brasil. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima.